Futarazan Jinja, Ershishan Shenshi. Futarazan Jinja, é um templo xintoísta na cidade de Niko, província de Toshide, Japão. Ele também é conhecido como Santuário Niko Futarazan. Para distingui-lo do santuário próximo em Utsunomia, Toshide, o Futarazan consagra três divindades. O Kuninoshi, Tagori Haemi, e Ajizuki Takahikone. Ele localiza-se entre o Niko Toshogu e o Mausoléu Tayuin. Muitos visitantes vão para os três templos, bem como para o Rinuji. Junto com o Niko Toshogu e o Rinuji, ele forma os templos budistas e xintoistas de Niko. Patrimônio Mundial da Unesco. O templo possui duas espadas que são tesouros nacionais do Japão. Além disso, dezenas de construções e artefatos culturais estão listados como ativos culturais importantes. A ponte sagrada, Shinkiau, Shinkyo, que cruza o rio Daiya pertence ao Santuário Futarazan. Esta estrutura vermelha bonita é conhecida como uma das três pontes mais bonitas no Japão e é um portão de entrada para Niko. A ponte foi registrada como patrimônio mundial em dezembro de 1999. O Shinkyo mede 28 metros de altura, 7,4 metros de largura e situa-se 10,6 metros acima do rio Daiya. De acordo com a lenda, um sacerdote chamado Shodo e seus seguidores subiram o Monte Nantai no ano 766 para orar pela prosperidade nacional. No entanto, eles não podiam atravessar o fluxo rápido do rio Daiya. Shodo orou e um deus de 3 metros de altura chamado Jinjadaio apareceu com duas cobras enroladas em volta de seu braço direito. Jinjadaio liberou as cobras azul e vermelha e elas se transformaram em uma ponte parecida com a arco-íris coberta com juncos. Shodo e seus seguidores poderiam usar para atravessar o rio. Este é o motivo de a ponte às vezes ser chamada de Yamasujeno Jabashi, que significa ponte de cobra de junco. O Shinkyo foi reconstruído muitas vezes, mas segue os mesmos padrões de design desde 1636, quando ele seria usado pelos mensageiros da corte imperial. Ele foi aberto ao público em geral desde 1973.